Uma pessoa, outra pessoa, dois reis de bem Um leva a vida num aboou e o outro nada tem Mas se ambos são filhos da mesma pátria Fruto do mesmo chão Por que que as chances tão diferentes são? Pois não havendo igualdade a paz não vai reinar Como é que pode ao branco rico tudo aquilo que almejar Ao negro pobre nem direito a perguntar Se tem que ser assim Por que tem que ser assim? Tem que ser assim Por que tem que ser assim?